Piso salarial dos professores terá reajuste de 13%. Passa a ser de R$ 1.917,78. Na Secretaria de Aviação Civil, a prioridade agora será ampliação, reforma e construção de 270 aeroportos no interior do país. Já no Ministério do Desenvolvimento Agrário, o destaque será o apoio à reforma agrária. E mais, Anvisa registra novo medicamento para tratar a hepatite C. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Foi adiado por 90 dias o prazo para que os motoristas tenham o extintor com carga ABC nos carros. O novo modelo tem maior capacidade para combater o fogo. Anunciadas medidas para incentivar o parto normal. As gestantes vão saber o percentual de cesarianas por médicos, hospitais e operadoras de planos de saúde. O NBR Notícias começa agora! Olá, boa noite! Eliseu Padilha assumiu hoje a Secretaria de Aviação Civil no lugar de Moreira Franco. A frente do cargo disse que vai priorizar a construção de aeroportos no interior do país. Ao assumir a Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha disse que uma das prioridades é o programa de aviação regional no país, que prevê a ampliação, reforma e construção de 270 aeroportos em cidades do interior do Brasil. Desse total, segundo o ministro, 229 projetos já estão sendo elaborados e os recursos estão garantidos no Fundo Nacional de Aviação Civil. A pretensão nossa é, ainda em 2015, lançarmos as primeiras licitações ou então promovermos a primeira busca de parceiro no mercado para a construção dos primeiros aeroportos do programa. Quando os aeroportos regionais previstos no programa entrarem em operação, a meta, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, é atender com voos regulares mais de 95% da população brasileira. A previsão, segundo o novo ministro, é de um crescimento anual do mercado brasileiro entre 7% e 10% ao longo dos próximos 20 anos. Eliseu Padilha destacou ainda a importância das concessões à iniciativa privada feitas nos principais aeroportos do país e disse que o programa deve continuar. Vai prosseguir o programa de concessão? Sim. Com que velocidade? E a partir de quando? Essa é uma discussão interna ainda do governo para nós primeiro definirmos quais os aeroportos ou qual a cesta de aeroportos que nós vamos colocar. Porque de agora em diante nós vamos ter que trabalhar com uma compensação de aeroportos que não são tão lucrativos com outros que são mais lucrativos. Foi adiado por 90 dias o prazo para que todos os motoristas tenham nos carros o extintor com carga ABC. O modelo que tem maior capacidade para combater o fogo está em falta no mercado. A determinação é do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Quando entrar em vigor, quem descumprir a nova lei terá o veículo retido, além de ganhar 5 pontos na carteira e pagar multa de 127 reais. Portanto, atenção ao novo prazo. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, foi responsável por financiar mais de 106 bilhões de reais para o Minha Casa Minha Vida. O recurso permitiu a construção de mais de 1 milhão e meio de moradias em todo o Brasil desde o início do programa. Já os valores subsidiados chegaram a mais de 28 bilhões de reais. De acordo com o Ministério das Cidades, o programa fechou 2014 com 3 milhões e 700 mil unidades contratadas e mais de 1 milhão e 800 mil entregues em todas as regiões do país. Mais 143 milhões de reais vão ser investidos na construção de mais de 25 mil cisternas no semiárido. Dois novos convênios foram assinados para garantir o acesso à água em 56 municípios dos estados da Bahia e Minas Gerais. A iniciativa quer assegurar o abastecimento por, no mínimo, oito meses para as famílias que sofrem com a seca. Nos últimos quatro anos, mais de 750 mil cisternas com água para consumo foram entregues para quem vive no semiárido. Patruzana Nias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário e destaca apoio à reforma agrária, à assistência técnica e extensão rural, além de incentivar a inovação tecnológica para a melhoria da produção nacional. O advogado mineiro Patruzana Nias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o discurso de dar continuidade ao trabalho realizado pelo seu antecessor, Miguel Rosseto. O novo ministro citou a criação da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem a função de qualificar profissionais de assistência técnica e extensão rural, além de incentivar a inovação tecnológica como uma das ações de sucesso da pasta. A implantação da ANATER, voltada para a inovação tecnológica e geração de renda com sustentabilidade, permitirá elevar a qualidade de vida e da produção nos assentamentos e nas propriedades familiares, que já desempenham um papel fundamental na segurança alimentar, nas exportações do país e na mesa do trabalhador brasileiro. Patruzana Nias já tem experiência como ministro. Ele liderou a pasta do desenvolvimento social e combate à fome entre os anos de 2004 e 2010. Agora, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patruz afirmou que quer continuar no combate às desigualdades sociais. E um dos caminhos para isso, segundo ele, é a reforma agrária. Não se trata de negar o direito de propriedade, que é uma conquista histórica e civilizatória. Trata-se de adequar o direito de propriedade aos outros direitos fundamentais, ao interesse público e ao desenvolvimento integral, integrado e sustentável do Brasil, o nosso bem maior. O novo ministro afirmou ainda que vai manter o diálogo com a sociedade, principalmente com os movimentos ligados às mulheres, juventude e comunidades quilombolas. Mais de 730 mil agricultores familiares de 693 municípios brasileiros receberam o benefício do Garantia Safra de agosto a dezembro de 2014. Os pagamentos, no valor de R$ 850,00 por agricultor, são divididos em cinco parcelas. O investimento mensal é de cerca de R$ 124 milhões. O benefício é pago aos agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de safra, seja por causa da seca ou do excesso de chuvas. Grande parte dos alimentos que abastecem restaurantes populares e cozinhas comunitárias vem da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O governo compra dos agricultores e repassa os produtos a organizações que garantem a refeição de milhares de brasileiros. Só no ano passado, 48 mil pequenos produtores foram beneficiados. Procura daqui e dali, não demora muito, surge uma abóbora no meio do verde. Um dos tantos produtos que garante a renda da família. Só aqui em Buguaçu, cidade que fica a cerca de 50 quilômetros da capital São Paulo, 22 agricultores familiares participam do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O José Orlando é um dos produtores cadastrados. Aquele planta milho, couve e abóbora e tudo isso já tem destino certo. O dinheiro garantido com o Programa de Aquisição de Alimentos permite investimentos na produção. Estou aqui plantando e sendo muito feliz de plantar minhas coisas e vender, entendendo? E viver disso aqui, entendendo? Eu vivo disso aqui, eu e minha mulher. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, é responsável por administrar o PAA em todo o país. Em 2014, o valor comercializado foi cerca de 40% maior que o de 2013. Chegou a 350 milhões de reais. Os recursos beneficiaram mais de 48 mil agricultores familiares. Os estados que receberam maior volume de recursos foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Alagoas. Em 2015, a cota anual que cada produtor pode receber pelo programa está definida em até 6.500 reais. O que é importante para nós é projetar para o ano seguinte uma expansão do PAA nas regiões norte e nordeste, que é uma prioridade do nosso governo seguir avançando nessas áreas. Queremos tocar mais profundamente comunidades que ainda precisam de uma geração de renda mais intensa. Portanto, os locais onde há agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas. E manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados. O Adriano também faz parte do PAA em Imbuguaçu. Berinjela, tomate, pimentão, milho e até pimenta cambuci tem de tudo um pouco. Trabalho que garante sustento e também traz reconhecimento ao pequeno produtor. Já tem dois anos e meio que eu já estou mandando essas mercadorias para o PAA, entendeu? E é bom que você tem uma garantia ali mensal, entendeu? Que a gente requere comprar algum implemento agrícola, adubo, entendeu? Que ajuda bastante. E agricultores familiares já podem vender sementes ao governo federal. A ideia é incentivar o aumento da produção agrícola no país e a geração de renda. O comércio será feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Todas as sementes compradas vão ser doadas para famílias que tenham declaração de aptidão ao Pronaf. Terão prioridade pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Mulheres, assentados, povos indígenas, quilombolas e também beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria. O piso salarial dos professores vai ser reajustado. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. O piso salarial dos professores do magistério foi reajustado em 13%. Com o reajuste, o novo valor mensal vai ser de quase R$ 1.918. A decisão ocorreu nesta semana, depois de reuniões entre o ministro da Educação, Cid Gomes, e entidades ligadas ao setor. Para chegar a essa correção de 13%, foi considerado o valor mínimo por aluno por ano, que é definido e medido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O piso salarial dos professores do magistério foi instituído por lei federal em 2008 e vale para todo o país. O decreto determina que quem tem autismo seja considerado pessoa com deficiência. Os autistas passam a ter acesso a uma série de direitos, como o atendimento padronizado pelo SUS e a educação inclusiva. Mário tem 28 anos e é autista. O comportamento repetitivo e a dificuldade na fala são algumas das características da síndrome que compromete o desenvolvimento. Diariamente, ele e outros 14 jovens passam os dias nesta associação, onde aprendem a fazer atividades do dia a dia, como lavar os colchonetes e também para aumentar a socialização. A mãe de Mário, que faz parte da direção da associação, explica que são muitos os cuidados com uma pessoa autista. Quando eles usam o material nosso, copo e prato, a gente direciona um de cada vez. Quando é autista, você não pode botar três, quatro, cinco, não. Um de cada vez, o monitor assessorando e eles lavam o material. Tem uns que tem habilidade e outros não. Lava o material que é utilizado e ele guarda. O trabalho da concentração, o trabalho da paciência e saber esperar. De acordo com o decreto da presidenta Dilma Rousseff, os autistas passam a ser considerados pessoa com deficiência e devem ter atendimento garantido e com qualificação profissional no Sistema Único de Saúde. Também mãe de uma jovem autista, Lina Tereza, conta que espera que o decreto traga melhorias no atendimento médico, como na realização de exames, por exemplo. Um atendimento qualificado, um atendimento que quando você vai numa rede, seja ela particular ou pública, você tem o nome ali escrito, preferencial. Além de medicação gratuita, o decreto também estabelece que deve ser garantido o encaminhamento para os centros especializados em reabilitação e centros de atendimento psicossocial. Ele dá toda a garantia ao atendimento integral da pessoa com o aspecto do autismo na saúde, o atendimento integral e também na educação, dentre outras políticas de forma transversalizada para que todos esses brasileiros e brasileiras tenham os mesmos direitos que têm todas as pessoas. O Ligue 132, que presta atendimento a familiares e usuários de drogas, teve um aumento de 13 pontos percentuais no número de ligações relacionadas a cocaína e derivados, como o crack, em 2014. Esta é a maior busca de informação sobre uma substância já registrada no serviço, que está em atividade desde 2005. O Ligue 132 faz parte do programa Crack é Possível Vencer, que tem como meta prevenir o uso de drogas no país. A ligação é sigilosa e anônima e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana. Um novo medicamento que trata a hepatite C, teve o registro liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Daclatasvir é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e o tratamento é mais rápido. A aposentada Heloísa, de 72 anos, contraiu a hepatite C durante uma cirurgia há 13 anos. O tratamento levou um ano. Envolvia remédios todos os dias, injeções três vezes na semana e trouxe muitos efeitos colaterais. Eu me sentia muito mal. Eu perdi os dentes, eu perdi o cabelo, eu me sentia muito cansada. Atualmente, cerca de 16 mil pessoas fazem o tratamento para a hepatite C pelo Sistema Único de Saúde. Agora, essas pessoas vão contar com um novo medicamento que teve o registro liberado pela Anvisa. Comparada com outras drogas, a nova medicação é mais eficiente, traz menos efeitos colaterais e tem um tempo menor de tratamento. Nós vamos diminuir o tempo de tratamento de nove meses para três meses. A taxa de cura sobe de 40% com o tratamento atual para 90% com o novo tratamento. Os efeitos colaterais são muito menos intensos e, portanto, a adesão dos pacientes, a capacidade de continuar o tratamento vai ser muito maior. Além de tudo, o custo é menor. O custo por tratamento hoje sai por volta de 25 mil reais por paciente. Nós vamos ter a diminuição para 17 mil, cerca de 17 mil, um pouco menos, por paciente. O que vai permitir passar dos atuais 16 mil para 30 mil pessoas sendo tratadas neste ano e mais 30 mil no próximo ano. Ainda, segundo o ministro da Saúde, o remédio deve estar disponível pelo Sistema Único de Saúde em cerca de seis meses. Além do Daclatasvir, mais dois novos medicamentos usados no tratamento da hepatite C devem ter o registro liberado pela Anvisa e também ser disponibilizados pelo SUS. A partir do momento que o medicamento obtém o registro da Anvisa, nós temos o prazo máximo de até seis meses para que a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica faça avaliação de qual será o padrão de incorporação desse medicamento para o Sistema Único de Saúde. Só que nós pedimos prioridade. Assim como pedimos a Anvisa, também pedimos para a Comissão de Incorporação Tecnológica. Então nós acreditamos que ainda ao longo deste primeiro semestre será possível fazer a aquisição e a distribuição gratuita do tratamento, do novo tratamento contra a hepatite C no âmbito do Sistema Único de Saúde brasileiro. Os sintomas da hepatite C são raros. Os que são mais comuns são cansaço, tontura, enjoo, febre, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Por se tratar de uma doença silenciosa, é importante se consultar com um médico regularmente e fazer os exames de rotina, pois a doença pode evoluir para uma cirrose hepática ou até mesmo um câncer no fígado. Novas regras anunciadas hoje vão incentivar o parto normal na rede privada. O objetivo é aumentar o acesso das mulheres a informações sobre parto. A servidora pública Fernanda tem dois filhos. João Guilherme, de 4 anos, nasceu de cesárea, contrariando a vontade da mãe. Com 37 semanas eu comecei a ter as contrações, fui ao hospital, fui avaliada, tinha contrações ativas e a médica que me atendeu disse que não poderia ser parto normal porque ia demorar muito tempo. E eu só vi o meu bebê mais de uma hora depois, quando ele foi amamentado. Já o parto da caçula Sofia, de 4 meses, foi normal e humanizado. A experiência foi bem diferente. Fernanda teve liberdade para se movimentar e a menina nasceu na banheira. Logo que veio ao mundo, foi acolhida pelos braços da mamãe. Então ela nasceu, ela foi direto para os meus braços. Mas achar um médico particular que fizesse parto normal não foi fácil. O que está envolvido principalmente é o número de horas que ele passa num parto normal, né? O fato de o parto normal não estar marcado, então pode acontecer à noite, de madrugada, no final de semana. Isso não é muito atrativo para os médicos hoje em dia. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação médica aumenta em 120 vezes a chance de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte para a mãe. Além disso, cerca de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos infantis estão relacionados a nascimentos prematuros. Para evitar o que aconteceu no primeiro parto da Fernanda, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciaram medidas para estimular o parto normal na rede privada. Pelas novas regras, as consumidoras de planos de saúde poderão pedir informações sobre os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora. Os dados devem ser disponibilizados em até 15 dias a partir da solicitação. Além disso, as empresas de planos de saúde deverão oferecer o cartão gestante, com todo o registro do pré-natal. Assim, qualquer profissional de saúde saberá os detalhes sobre a gestação, facilitando o atendimento durante o parto. As operadoras ainda deverão orientar os obstetras para que utilizem um partograma, documento onde são feitos todos os registros sobre o parto. As novas medidas passam a valer em 180 dias. Durante o anúncio das novas regras, o Ministro da Saúde, Arthur Quioro, enfatizou que a escolha da cesariana não pode sofrer pressões de natureza econômica. Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesarianas. Isso é uma distorção grave. Não há no mundo inteiro, nenhum país, que tenha um sistema de saúde qualificado, que tenha uma oferta de partos com essa proporção de taxas cesarianas. E nós vamos enfrentar com o apoio da sociedade, empoderando as mulheres, garantindo que elas tenham informação, que elas possam fazer a escolha, mas também trabalhando junto aos prestadores, aos médicos, às operadoras de planos de saúde para enfrentar essa dificuldade que o nosso país vive hoje e que é um desafio para o nosso sistema de saúde. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!